Oi gente, estamos aqui, um domingão, tomando um vinhozinho aqui, ó, saltele, um quinto do morgado, a minha esposa, aqui na nova ladeira, só a natureza, coisa boa, é sombra e água fresca. Eu quero dizer para os meus devedores que eu não vou pagar ninguém esse mês não, viu? Posso pagar só daqui uns sessenta dias, não posso pagar hoje não, estou curtindo. Olha só a alegria. Vamos brindar? Olha só a alegria. Olha a natureza, aqui é o pé de quem, hein? Canafista. Não, mas, aqui é. Não é canafista, é. Canafista, né? Tá devendo alguém, tá? Não paga ninguém esse mês não. Ninguém paga não, não pode pagar não. Paga ninguém. Não tem condições de pagar ninguém não, nós estamos curtindo aqui na nova ladeira. A vida não é só de trabalho, não. Tem que ter sombra e água fresca. Antônio, deixa eu fazer uma pergunta a você. Esse aqui é meu ajudante, viu? Meu ajudante das mudanças, certo? Vou perguntar para ele aqui, que ele aqui é igual eu, certo? Ele é um ex. Ex. E tu é o quê? Também sou ex. Ex o quê? Corno. Tu é ex-corno. E a coisa, ele rouba o chifre primeiro. Foi eu ou você? Foi tu. Não, foi o tu. Foi tu, mas. Eu te amo a pena de você, mas. Foi tu, foi tu. Quando eu vi você, mas chega ele não tá lá, ele chorando. Não. Rapaz, eu... Tá vendo como alguma coisa? Não entra, não entra aquele entalo. Eu via você, mas. Eu via você. Ficava com tanta pena, mas. Parece que o que tava acontecendo era comigo. E parece que tu jogou. Foi uma praga em mim. Depois de você, foi eu. Então você passou no meu rato. Pode ter sido. Pessoal, é isso mesmo. É só mais... É águas passadas. Eu sou ex. Nós somos ex, né? É. Nós somos ex. Caboço. Não existe mais. Ex. Corno. Corno. Legal de ficar com Deus. Já vai, colega? Tá. Pronto. Valeu. Pessoal, não. Quem sabe é... Minha cenegra... Meu nome? Fotó... Cenegrafista? É, sim. Quem sabe é ela. Ela que sabe. Câmara.